Então você vai, antes de criptografar o seu aplicativo, nós vamos fazer o último ajuste. Você segura a tecla Shift, abre lá o aplicativo, aí na hora que você abriu o aplicativo, você clica aqui para minimizar a faixa de opções, depois pode fechar novamente o seu aplicativo. Vou abrir aqui o Axis novamente e agora a gente vai passar a fazer a criptografia desse aplicativo. Então você clica em abrir, você vai lá e seleciona onde está seu aplicativo, só que antes de abrir, você vai clicar aqui para abrir essa faixa de comandos. Agora, importantíssimo, segura a tecla Shift e clica em abrir exclusivo. Vai lá na opção Arquivos. E aqui na opção Arquivos, você vai escolher Criptografar com Senha. Então, clica em Criptografar com Senha. A senha vai ser, todo em maiúsculo, a palavra Rush. R-U-S-H. Embaixo, vou repetir. R-U-S-H. Criptografia não é compatível com o bloqueio de linha, o bloqueio de nível de linha será ignorado. OK. Vamos fechar o nosso aplicativo. Vamos entrar no Axis. E abrir o aplicativo. Ele pergunta qual que é a senha. A senha em maiúsculo, Rush. R-U-S-H. OK. Ele abre a nossa tela de apresentação. Em seguida, entra aqui nos menus. Então, se eu clicar aqui em Editoras e Livros, vai abrir aqui Editoras e Livros. Aí eu posso clicar aqui para fechar. Aí para fechar, Eu posso vir aqui em Notas Fiscais. Posso fechar. Então, se eu quero sair do aplicativo, Clico em Sair. Ele volta A minha situação inicial. Vou voltar aqui no Axis. Você também pode criar um atalho no Windows Para esse aplicativo. Com uma ícone lá para o usuário. Para ficar fácil. Se você precisar fazer alguma alteração, Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que vir Aqui no projeto. E na hora que ele pede a senha, Você vai colocar R-U-S-H Maiúsculo. E antes de dar OK, Você segura a tecla Shift. Aí você dá OK. Ele vai te abrir a estrutura do seu projeto novamente. Se você não segurar a tecla Shift, Ele entra no modo de usuário. Então, eu vou fechar aqui. Está compactando. Novamente. Se eu pegar, Agora, Entrar aqui em Projeto Livraria. Ou mesmo, Quer ver? Vou mudar um pouco isso aqui. Se o usuário vier aqui e clicar aqui no nosso projeto. O nosso projeto livraria. Ele vai pedir a senha. O usuário vai digitar Rush. Em maiúsculo. Ele vai dar OK. E assim que vai aparecer para o usuário o aplicativo. Ele tem acesso apenas às informações que você disponibilizou. Bem, Esse aqui é um protótipo, né? Desse seu... É um protótipo de um projeto aí de banco de dados, Criando o aplicativo. Tem muitas coisas aí que precisam ser feitas também. É apenas para se ter uma ideia de como você pode criar um aplicativo. Espero que tenha gostado. Valeu. Obrigado. Até. Vou sair do aplicativo aqui. Ele está compactando. E encerrando esse nosso aplicativo. Abraço. Até a próxima.